Encontre o emoji diferente antes que o tempo acabe. Aqui está o diferente. E você? Achou? No Kiss dos Emojis de hoje vamos jogar vários jogos diferentes com os emojis. Parece fácil, mas não é. Se prepare, pois esse jogo está insano. Então bora começar esse desafio dos emojis. Número 1. Vamos começar com uma fase fácil para desbloquear seu cérebro. Teste de atenção. Olhe bem os emojis e descubra qual se repetem. Aqui estão eles. Conseguiu acertar? Número 2. Teste de atenção. Memorize bem os emojis. Qual deles mudou de cor? Acertou quem disse que foi esse aqui. Número 3. Descubra qual é o filme pelos emojis. Quem disse que o filme é 101 Dálmatas acertou na mosca. Número 4. Encontre o reizinho diferente antes que o tempo acabe. O diferente é esse aqui. Bem de boa essa. Número 5. Jogo da memória. Memorize os emojis. Em que número está o emoji de festa? Acertou quem disse número 3. Número 6. Descubra que comida é essa pelos emojis. Já deixa um like e se inscreva no canal. Se você disse pão de queijo você acertou na mosca. Número 7. Encontre o emoji escondido. Aqui está ele. Conseguiu achar a tempo? Número 8. Vamos dificultar um pouquinho. Esse é o nível 2. Teste de atenção. Olhe bem os emojis e descubra qual se repete. Aqui estão eles. Conseguiu acertar? Número 9. Teste de atenção. Memorize bem os emojis. Qual deles mudou de cor? Acertou quem disse que foi esse aqui. Número 10. Descubra qual é o filme pelos emojis. Quem disse que é o filme da abelinha acertou na mosca. Número 11. Encontre dois reizinhos diferentes antes que o tempo se esgote. Os diferentes são esses dois aqui. Número 12. Jogo da memória. Memorize os emojis. Em que número está o emoji do dinheiro? Acertou quem disse número 3. Número 13. Descubra que comida é essa pelos emojis. Só quem ama Jesus vai deixar o like no vídeo. Se você disse ovo de Páscoa você acertou na mosca. Número 14. Encontre o emoji escondido. Aqui está ele conseguiu achar a tempo? Número 15. Vamos para o último nível. Esse é o nível 3. Teste de atenção. Olhe bem os emojis e descubra qual se repetem. Aqui estão eles. Conseguiu acertar? Número 16. Teste de atenção. Memorize bem os emojis. Qual deles mudou de cor? Acertou quem disse que foi esse aqui. Número 17. Descubra qual é o filme pelos emojis. Quem disse que o filme é Shurek acertou na mosca? Número 18. Encontre 3 reizinhos diferentes. Vamos lá você consegue. Aqui estão eles. Conseguiu achar a tempo? Número 19. Memorize os emojis. Em que número está o emoji dormindo? Acertou quem disse número 7. Número 20. Descubra qual comida é essa pelos emojis. Já deixa um like e se inscreva no canal. Se você disse biscoito da sorte você acertou na mosca. Número 21. Encontre o emoji escondido. Vamos lá você consegue. Aqui está ele conseguiu achar a tempo? Número 22. Encontre 3 reizinhos diferentes. Antes do fim do tempo. Aqui estão eles conseguiu achar a tempo? Número 23. Descubra qual é o filme pelos emojis. Quem disse que o filme Aquaman você acertou na mosca? E chegamos ao final de mais um Kiss. Diz aí pra mim quantas você acertou. E aproveita e clica em um desses vídeos para continuar assistindo. E até o próximo Kiss Panda.